Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma lanterna tática, essa lanterna tática é uma lanterna verde, ela é bem simples, e é o modelo WF501B, ela já vem com um carregador aqui para você carregar a sua bateria, já o padrão brasileiro aqui, padrão novo, para você colocar na tomada, bem simples, qual é a vantagem dessa lanterna aqui? Eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu gosto dessa lanterna, essa é uma lanterna verde, uma bateria grande, essa é uma bateria que aguenta no modo de mais alto, duas horas e meia, se ela estiver totalmente carregada, e ela é uma lanterna que não tem um grande alcance, até pelo sistema dela, mas é uma lanterna muito boa, para 50 metros, resolve muito bem, é bom para você usar com luneta, ou mesmo na sua carabina, sem luneta, ou mesmo para você andar na mão, ou às vezes até mesmo em pistola, ela é de luz verde, ok? Luz verde não incomoda ninguém, inclusive animal, coisa parecendo, a luz verde não chama atenção, e também não ofende o olho, ou seja, não irrita o animal que você esteja focando, coisa parecida. Ela tem o modo também estrobo, modo estrobo, tem o modo mais alto, modo mais baixo, estrobo, modo mais alto, modo mais baixo, ou seja, ela tem estrobo, alto e médio, porque baixo não vai ter, então você, no modo baixo, você economiza mais bateria, e se você for efetuar disparos a 20 metros, já te resolve o problema, no modo mais baixo, é muito bom, basta você comprar um suporte para lanterna para colocar em cima da sua luneta, é uma lanterna de custo baixo de aquisição, e de manutenção baixa também, e fácil você transportar, você pode usar no dia a dia, e a luz verde realmente não incomoda, nós temos cachorro aqui no quintal, e eu já fiz teste nos cachorros, que os cachorros nem incomodam, quando é uma luz branca, eles não ficam parados, mas a luz verde, deixa eles quietos, eles ficam calmos, eles não se assustam nem nada. Bom pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima!